Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. A Polícia Civil realizou na manhã de hoje uma operação para cumprir aproximadamente 100 mandatos em diversas cidades gaúchas com o objetivo de capturar membros de uma quadrilha que cometia roubos de gado e implementos agrícolas. A área de atuação da quadrilha é desde o litoral norte até Camacuã. Há registro de crimes praticados por esta quadrilha nas cidades de Sapucaé do Sul, Canoas, Esteio, Santo Antônio da Patrulha, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí, Monte Negro, Maquiné, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Tapes, Camacuã, Sentinado do Sul, Glorinha, Picada Café, Arroio dos Ratos, Encrutada do Sul e Campo Bom. Entre os mandatos que estão sendo cumpridos hoje, 33 são de busca, 24 de prisão preventiva e o restante sobre bloqueios de bens e contas bancárias. Legenda Adriana Zanotto